O que você está fazendo? Não, cuidado com a grama, olha a grama, por favor, por favor. Não, 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 não. Desculpe, filho, foi sem querer. Ai, olha... O que foi que eu falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? Olha a grama, olha a grama! Deus! Eu pedi pra ficar de mim neles, eu pedi. Olha só, não deu, eles estão muito ansiosos. Claro, isso é péssimo. Mojo, faz isso não. Não, Mojo, para, deixa o coitado do robô. Meca, ele me molhou. Ai, meu Deus, não, 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 para, para, calma, 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 tudo bem, isso é um mojo, é um mojo, é um cachorrinho, é um cachorro, tá? Aponta as armas pra lá, por favor, aponta pra lá, por favor. Você tem uma infestação de roedores? O quê? Posso exterminar? Não, 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 ele não é um roedor, não, é um chihuahua. Ele é um chihuahua, é meu chihuahua, a gente adora chihuahua, não é? Ele deixou vazar lubrificante no meu pé. Ele fez xixi em você? Mojo feio, mojo feio, isso é muito feio. Desculpe, é uma coisa de macho marcar o território. Meu pé vai enferrujar. Cala a boca e se esconde! Depressa! Autobots, alerta! Espero que ele esteja bem. Ele está na cozinha. Está com gelo no rosto. Sentei o catiripapo nele. Você não fez isso. Os bombeiros estão trabalhando no local. Você não deixou ele de castigo? Mas faltou isso. Onde está ele? Não, 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 não. Cadê? Cadê? O quê? O que é isso? O tempo é curto. Eles querem os óculos. O que você está fazendo? Eu te ajudo. Está bem. Rápido, Sam. Está legal. Não, não está legal. Sumiram. Como assim? Meus óculos estavam na mochila. Estavam na mochila e a mochila não está mais aqui. Eles vão ficar bem chateados. O que você vai fazer? O que eu vou fazer é o que você tem que fazer. Olha, procura no quarto todo, tá? Procurei tudo. Faça um pente fino. Eu vou procurar aqui no canto, tá? Ah, não, não, não. Ai, não. São objetos pessoais meus, bem íntimos. Foi mal. Ué, mas você disse para eu procurar... Eu sei, mas eu não disse para procurar no meu baú do tesouro. Será que dá para você me dizer exatamente o que você quer? Porque isso já está me direcionando. Ah, o que é agora? Não, 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 não. Vocês não estão escondidos. Isso não é se esconder, isso é meu quintal. Não é uma concessionária. Ai, meu Deus. Aí, tipo assim, eu vi o OVNI, valeu? Ele pousou aqui e depois sumiu. Minha motoca estava ali, irmão. Quem é que vai pagar o preju? Sam, 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 Sam. Ele voltou. Eu não estou achando. Eu não achei. O quê? Não, não, não. Essas flores são da minha mãe. Escuta, presta atenção. Se meus pais vierem até aqui e virem vocês, vou surtar. Minha mãe é estressadíssima. Precisamos dos óculos. Eu sei que precisam dos óculos. Eu procurei tudo quanto é lugar. Não está aqui. Com certeza não está. Continue procurando. Preciso de silêncio por cinco minutos. Dez minutos, tá bom? Por favor, eu estou pedindo... Ele está fazendo barulho. Não dá, não consigo me concentrar. Você quer que eu procure um barulho? Calma, filho. Calma. Faz alguma coisa, então. Assim não é possível. Autobots, retirada. Foi. Valeu, então. Cinco minutos. Falou? Falou? Beleza. Vambora. Qual é o problema? Não sabem ficar quietos? O menino quer todos quietos. Rápido, rápido, rápido. Terremoto. Judy. Judy, para baixo da mesa. Rápido. Se protege, mulher. Como é que você chegou aí tão rápido? Puxa, formigou tudo. Epa. Você tem que experimentar. É, parece divertido. Epa. Você tem que experimentar.